Música Restaurante Mestre Cuca Funcionamos de domingo a domingo das 10 às 15 horas Temos um amplo espaço com estacionamento Uma variedade de brinquedos para as crianças Também fazemos comidas para eventos, festas e muito mais Telefone de contato 229-8106-1474 RJ 146, quilômetro 2 Alto de São José, Bom Jardim Restaurante Mestre Cuca, a melhor gastronomia da região Música O seu cartão de visitas ainda é de papel? Conheça essa novidade Cartão de visitas virtual e digital 100% interativo, prático, ecologicamente correto E ainda integra todos os seus canais de comunicação num só lugar É só enviar para os seus clientes pelo WhatsApp Peça já o seu cartão de visitas virtual pelo preço promocional de apenas R$ 57,00 022-988-26-1923 Rico e companhia Laboratório Fábio Monerar Há mais de 60 anos inovando e se especializando com tecnologias avançadas e profissionais qualificados A grande meta do laboratório é a qualidade do seu exame Pois ele será fundamental para o esclarecimento de diagnósticos Por isso, a importância da rapidez no processamento dos seus exames Laboratório Fábio Monerar Cuidando de você com amor Rua Miguel de Carvalho Centro Bom Jardim Quando pensamos em futuro, pensamos em melhorias Desde o bem-estar do cliente ao melhor atendimento Dos legumes frescos que vão até a sua mesa Aos produtos que selecionamos especialmente para você Ampliamos para oferecer o bom que agora está melhor Você já conhece Você já confia A Nona Carmela cresce junto com você e para você Nona Carmela Supermercados É isso aí galera, você acompanhando o primeiro ciclismo de Bom Jardim Em comemoração dos 30 anos do PR Helps Estamos aqui com o prefeito Antônio Gonçalves Que também veio prestigiar e participar também desse evento Prefeito, uma honra para o primeiro encontro ciclístico de Bom Jardim Em comemoração dos 30 anos do PR Helps Sua presença aqui Poder prestigiar esse lindo evento Evento beneficente Em comemoração desse time Que já vem fazendo o maior sucesso aqui em Bom Jardim Primeiramente, bom dia É um prazer recebê-lo aqui Bom dia Dominique É um prazer muito grande estar com vocês aqui Bom dia ouvintes É um grande evento, né Eu costumo falar Falar que quando você investe no esporte Você economiza na saúde Então eu acho importante demais esse evento Eu acho que tem que ter mais vezes E a gente está aí, a prefeitura está aí sempre procurando ajudar De uma maneira simples Porque pela situação que se encontra O nosso estado, o nosso município Com a falta de recursos A gente está aí sempre dando apoio Mesmo pequeno apoio A gente vai sempre dar esse apoio Então é um prazer Poder estar aqui Eu quero agradecer ao Robinho Quero dar os parabéns aí ao PR Helps também Pelos 30 anos E dizer pra vocês que logo tem um Mengão E continua aí O líder Continua o líder Muito obrigado Segue o líder, né prefeito? Segue o líder E a prefeitura municipal Esse ano aí está investindo bastante em esporte Né prefeito? Né? Temos, já tivemos o campeonato intermunicipal O campeonato municipal Tem agora o Brasil e o ciclístico também Que a prefeitura está apoiando Então o Bom Jardim hoje está investindo muito em esporte, né? Com certeza É o que eu disse pra você O que você investe no esporte Você economiza na saúde É o que eu disse Então a gente está aí pra procurar ajudar Da melhor maneira possível Para que a prefeitura amanhã Ou o próprio cidadão Não tenha que gastar com saúde Porque depois que passar dos 40 É difícil, entendeu? Então tá bom Muito obrigado prefeito Vamos acompanhar tudo o que rola Nesse passeio ciclístico Direto aqui da Rede Sinai Onde o pessoal vai dar a largada aí E fazer o percurso A gente vai acompanhar tudo Aqui pelo programa Se Liga Interior E segue o líder, né prefeito? Segue o líder Segue o líder Tamo junto Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A galera veio, compareceu, gente de toda a região aí, também de fora do estado, também de Minas Gerais, que vieram prestigiar esse evento. Um evento muito bonito, né, Wagner? Beleza. Verdade, vim aqui para prestigiar esse evento junto com as academias Aqualive, Map Wellness e Ecolive. Muito bacana ter esse evento na nossa cidade, para divulgar o passeio também, foi muito bacana. E para divulgar o esporte na nossa cidade. Uma cidade pequena, mas trazendo tantos atletas de outras cidades também, como Minas, Friburgo, Cachoeira, Macuco, Cordeiro, entre outras cidades também. E para a nossa cidade isso é muito importante, para ter divulgação. E nossa cidade tem vários pontos lindos para estar sendo traçados e sendo procurados por outros atletas também, para estarem curtindo essa paisagem que a nossa cidade oferece aos atletas da nossa região. Tá bom? Queria agradecer ao Perelps, à Carla, ao Fabiano, ao Luciano. A tia Ana hoje não pôde estar presente, mas se ela estivesse aqui também, a gente ia estar fazendo um alongamento junto, estando acordando essa galera aí, para a gente estar fazendo esse passeio bem bacana também. Queria agradecer a todos vocês por terem participado aqui desse evento aqui. Tá bom? Obrigado. Vaguinho, falar também um pouquinho da importância do esporte. A gente trabalha com esporte, com a saúde na nossa cidade, nós somos muito importantes também por esse evento também. E com isso a gente ajuda não só aquele aluno que chega com uma lesão, mas também a galera que já vem com um grande ritmo também. Igual aqui, tem vários atletas, não só da nossa cidade, mas também de outros lugares também. E com isso a gente faz todo um trabalho para conseguir estar fazendo a prática da atividade que eles desejam fazer no dia a dia. Então tá bom, muito obrigado, Vaguinho. Vaguinho, 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 vaguinho. Você acompanha no canal Virtual Interativo e também TV Interior. Agora estamos aqui com o Williams, que é um dos organizadores aqui do primeiro passeio ciclístico. Williams, obrigado pela entrevista. Como é que é para você estar organizando o primeiro passeio ciclístico de Bom Jardim? Bom dia a todos. É muito trabalhoso, mas que seja o primeiro de muitos. Dá trabalho, mas está sendo prazeroso. Muito bom. O esporte é muito importante, né, o Williams? E você, o ciclismo também, você vê muita gente participando, vindo de fora também. É importante ver o trabalho reconhecido também, né, o... É, com certeza. E hoje é um passeio, né, não é uma competição, é um passeio para reunir família, é... E o esporte é saúde, né, e... É uma conscientização, né, do nosso corpo, mente, do meio ambiente. Então a gente vai trabalhando toda a interação, né, a socialização de todos nós. Williams, e não podemos deixar de falar no Pé Helps também, que está comemorando 30 anos. Deixa uma mensagem para a galera do Pé Helps aí. Isso. Na realidade, o Pé Helps está fazendo 30 anos esse ano. E a gente fez esse evento, na realidade também a gente fez esse evento arrecadando donativos para o nosso lar do idoso aqui em Banquete. Então a gente arrecadou lá, graças a Deus, bastante aí, o pessoal entendeu. Então, para marcar esses 30 anos do Pé Helps, a gente fez esse passeio ciclístico e mais essa ação social. Na Certão, Williams, parabéns pela sua iniciativa, pela iniciativa de vocês. E fazer a ação social também com o passeio ciclístico, também comemorando os 30 anos do Pé Helps. Muito obrigado pela entrevista e muitos e muitos anos nós estaremos aqui de novo fazendo outros passeios ciclísticos. Amém, que assim seja, né, contando com vocês. Obrigado pelo apoio de todos vocês e agradecer a todos que estão contribuindo para apresentar esse evento. Tá bom? Tá certo, Willian. Muito obrigado pela entrevista, sucesso. E agora a gente vai acompanhar, pelo programa Seguindo Interior, o primeiro passeio ciclístico de Bom Jardim. Restaurante, padaria e lanchonete Pão da Praça, sempre fazendo o melhor para você. Clínica Veterinária Cia dos Animais, plantão 24 horas. Restaurante Mestre Cuca, a melhor gastronomia da região. Mestre Cuca, a melhor gastronomia da região. Mestre Cuca, a melhor gastronomia da região. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL